Quem quer um trem de picado bom em casa, ó Neto do Nobre de Santa Luz, castanha fechada Olha que ferro de andar, hein? Pega uma nova Tá com quantas montadas, Zé? Ah, mas não, tá com umas 30 montadas, Zé Olha que trem Aí distribui, hein? Põe no passo e sai com a é na marcha, Zé E aí, gente, o trem não é encartado, não O trem é genuíno A qualidade tem aqui, ó